Tu bota no teu face Tu bota no... Ah, mec, tu bota no... Não, mec Tu bota no teu negócio, pô Canal É, tu bota no teu canal de bosta E quem vai me ajudar pra também? E o Charlie que aí também Meu ovo Meu ovo que vai me ajudar Vamos lá Vou te sauver Me dá um... Pô, loco, me dá... Me dá um esqui... Que tu goste de falar Chega Tu come o que? Eu come comida Não, come comida Tu tá com barra de milhoca Eu Não, eu não tenho Eu vou dar uma amanda Eu vou dar uma amanda Eu vou dar uma amanda Não sei Vai, Gabriel Depois que tua mulher vai ficar falando que sumiu o negócio lá Tu vai ver, ela vai brigar contigo, vai Fica dando xíquete da tua mãe, pra esse moleque Ele come, come Eu? Não, ele Não pode falar de nada Ele também come Né, garoto, tu come também? Que bosta, mano Tomando Tomando no meio da xeraca Que bosta, mano Sentando a cabra Você gosta de queijo Toma, Hs Toma Não posso ficar me abaixando não, Juninho Você tá no chão, tio Você é coxa Bate o pé no gel, Dela Fala assim, Dela, pra ele, olha Ó, Dela Vai só Corre, corre Não, eu quero Eu tava querendo, esse biado não me deu, né Dela, se tu não quiser, me dá Se não quiser tem que te dar, né A bala Se te der rola, tu quer também A bala A bala vai todo Eu sei que é a bala O que tu quer Será que era o que? Caraca, tu pegou já A droga? É Tá vendo que é cego, né Não, eu tô Eu preciso de óculos Preciso de lente de contato Ele tá lá em cima Corre, Juninho Corre, Juninho Ele vai ter que ir Que pé, não só não, cara Essa porra não Cadê ele? Cadê ele me achar agora? Caraca, já perdeu, mano Ela perdeu Não, ele já matou um Pergunte o capa aí que eu dei no cara Não, nem me deu o capa Deu capa assim de 83 Olha no vídeo depois Pera aí, cara Balança essa porra É o menino Olha Suíita O que é 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 E aí Rapaz, vem pra tu ver! Ô, ô, vai todo mundo! Oi? Rapaz, vai todo mundo! Vai todo mundo! Vai todo mundo! E agora que cê vai? Sai daí, cara! É porque ela pensa que eu tô botando internet de casa! Tá jogando ainda! Tô! Vamos estar falando aí tudo! Peraí, cara! Deixa eu ver, cara! Vou te bater, hein! Tá bom! Olha lá! Matou! Caraca! Peraí, cara! Essa dica, mano! Ficou que tu tá vacilando! Ele... Foi... Foi... Foi eu que falei mentir! Tá, tá! Eu quero saber que tu falou nada, não! Ok! Eu também não ter a ... Pra que tu, Volkswagen, Vídeo, Vídeo... E aí chega perto dos outros, dá pra parar perto dos outros Aqui ó, tô aqui parado E aí chega perto dos outros Vai tomar um capão Vai tomar um capão, viado Ah, viado Pelo cacete É dali, ó Toma O Papa Um capa de HS Um capa de HS Toma um capa de HS Agora eu tenho que estar aqui Acá é Papa de HS Onde está? Papa de HS Agora eu não vou estar lá De boa, cara De boa, prensura Dois, dois, dois Dois, dois 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 Tu matou quanto, dois? Um, cinquenta Não Dois mil Não Claro que é dois Ó Olha o cara que fala que é menor do que eu Quem? Tu O cara que é menor do que eu Nunca foi Quê? Ah, quando tu entra em alguma guia Tu fala comigo Quê? Quando tu for aceitado Quando tu joga campeonato brasileiro Tu fala comigo Já jogou campeonato brasileiro? Sim Já Pô, brabo Mentir é foda, hein Pode pegar o ponto Erra-me-erra Ó o cara Isso é Free Fire É quase Free Fire É que você é Free Fire o campeonato brasileiro Isso é Free Fire Mas não é É Free Fire sim, moleque Porra Vai ser Você é babaca É Free Fire É Free Fire, sotaro É, não Então imitaram o Free Fire É Free Fire, desgraça Campeonato brasileiro Tu é foda, desgraça Nada Não gosta de mim não Com a tua mão suja não Não Eu, eu, eu tô com sim Olha só Olha só Olha só Olha a tua barriga Não, não Não, não Aí, ó Não, vem eu pra cá Olha, olha pra tua barriga Ó, aqui, ó Ô Gabriel Olha! Alegre! Vamos lá. Vamos lá.